E aí maninho, tudo certo por aí? Espero que sim, tá afim de ganhar um espaço extra aí no seu smartphone, na sua memória aí brother? Tá afim? Na sua memória interna, na sua SD? Então a ideia de hoje é o seguinte, é compactar vídeos, exatamente, aqueles vídeos enormes lá que você tem lá de 200 megabytes ou até ajuda de 1 gigabyte lá brother Que tal compactar ele pra ele ficar pequenininho aí no seu smartphone? Desculpando bem pouca memória, que tal? Bora conferir? Se liga aí, o aplicativo que vamos usar é este aí, VIG Compact Ele está livre lá na Play Store, eu já fiz a instalação aqui no meu aparelho Eu vou abrir aqui pra vocês verem, olha só, abrigou aí, ele é bem bonito aí Olha só pessoal, aqui ele vai te dar 3 opções, cortar e comprimir, compreensão e série, comprimir vários vídeos E converter para MP4 Vamos utilizar então a primeira opção, que é cortar e comprimir, então clica ali Muito bem, olha só, aqui ele já leu, já selecionou alguns vídeos que estão gravados aqui no meu smartphone Olha só, eu tenho vídeos aqui do Record Master, que é o aplicativo meu Do WhatsApp tem 16 arquivos de vídeo e do GIFs do WhatsApp tem 3 arquivos ali Vou entrar aqui no WhatsApp de vídeos, dá até medo de entrar aqui e rolar os... 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 os proibidos, né? Não é sorte que não rolou nenhum aqui não Olha só, eu vou escolher aqui um grande aqui, pessoal, olha só, só tem vídeo pequeno aqui no WhatsApp O maior que eu tenho aqui, ó, é 7,43 MB ali, esse primeirinho aqui, como vocês podem ver, tá? Eu vou clicar sobre ele ali, vou marcar ele, ó Olha só, cliquei ali Bacana pessoal, olha só, é... aqui, ó, pra gente fazer a conversão é o seguinte Eu posso diminuir o tamanho desse... desse arquivo meu aqui em 83% É... sim, como? Olha só, clica naquela resolução ali em azul aqui embaixo Clica em resolução E aqui ele vai me dar as resoluções que eu posso fazer para comprimir o meu vídeo Posso fazer a resolução Posso converter a resolução em 240, 320p, 360p, 480p Que é o best ali, que é o melhor que ele está me recomendando o aplicativo E 750p Eu vou deixar aqui em 480p mesmo, ó Vou ganhar 83% E o meu vídeo, que era de 7,43 MB Vai passar a ter o tamanho de 1,32 MB Bacana, né? Bacana, brother E pra fazer a compensação é só você clicar Nesse ícone aqui em cima que eu estou te mostrando Dá um clique ali E agora tu vai salvar na galeria Clica em salvar na galeria E pronto, já vai começar aí o processo de compreensão É só aguardar agora Ah, pessoal, lembrando o tempo aqui, pessoal É de acordo com o tamanho do vídeo e o desempenho do seu aparelho, tá? Muito bem, já terminou aqui de converter Olha só, o vídeo original 7,43 já vai me dar a opção de excluir ali Caso eu queira excluir o vídeo original É só clicar na latinha de lixeira ali, ok? E o vídeo comprimido ficou aqui embaixo Aqui, ó, em azulzinha ali, ó Olha o tamanho dele 1,53 MB Então, diminuiu em 83% o tamanho do vídeo Bom, o vídeo original eu vou excluir aqui então, né? Clica na latinha de lixo Escluir o vídeo original, sim Ok, você limpou 5,89 Mano, faça isso com os seus vídeos que você tem aí Aqueles grandões, né? Aqui eu tenho um vídeo pequeno Só tenho um vídeo maior do que eu tiver, ele é de 7,43 Mas o aplicativo, ele pode fazer isso com qualquer tamanho de vídeo, ok? Dica dada Espero que tu tenha gostado dessa dica Se gostou, cola o dedo no botão do like Agora, compartilhe para seus amigos É novo aqui, se inscreva, seja feliz Até o próximo vídeo, valeu!